Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, divulgou um vídeo onde afirma que o salário mínimo não será reduzido. Segundo ele, o valor será conhecido em dezembro. Meus caros, aqui quem fala é o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Estou postando esse vídeo para esclarecer falsas notícias que circulam na internet e nas redes sociais a respeito do salário mínimo. Não é verdade que o governo reduziu o salário mínimo. O que está valendo hoje para 2017 é o salário mínimo de R$ 937. E para 2018 vale o que está na lei, ou seja, o salário mínimo será reajustado pela inflação. Mas o valor definitivo só será conhecido em dezembro, quando nós teremos um número mais preciso sobre a inflação de 2017. Portanto, são falsas essas notícias e eu peço a todos que divulguem esse vídeo para esclarecer a população a respeito do que realmente está acontecendo. Muito obrigado. O reajuste do salário mínimo é feito com uma fórmula que soma a inflação do ano anterior, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, e o resultado do PIB de dois anos antes. E o Banco Central divulgou hoje o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. Analistas e investidores mantiveram a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7,5% até o final de 2017. A expectativa de inflação ficou em 3,51%, bem abaixo da meta de 4,5% estabelecida para esse ano. De acordo com o boletim Focus, não houve alteração na projeção de crescimento da economia, que permanece em 0,34% nesse ano. O presidente Michel Temer recebeu agora há pouco no Palácio do Planalto o presidente do Paraguai, Horácio Cartes. Depois da cerimônia oficial de chegada, que tem a tradicional subida na rampa do Planalto, os dois presidentes seguiram para uma reunião. Durante o encontro, Michel Temer e Horácio Cartes tratam de temas bilaterais, como infraestrutura, comércio, combate a crimes na fronteira e a crise na Venezuela. Além de membros do Mercosul, Brasil e Paraguai são importantes parceiros comerciais. Em 2016, o intercâmbio entre os dois países chegou a 3 bilhões e 400 milhões de dólares. Outros laços unem Brasil e Paraguai, já que o país vizinho abriga a segunda maior comunidade de brasileiros no exterior, estimada em 330 mil pessoas. Após a reunião do Palácio do Planalto, os dois presidentes participam de um almoço no Palácio do Itamaraty. Mais precisão, agilidade e menos complicações são algumas vantagens do uso da tecnologia 3D na medicina. Um novo equipamento tem ajudado os pacientes do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, que é uma unidade do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. A máquina que permite essa evolução foi doada por um profissional ligado à NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos. Quem conta pra gente é a repórter Natália Mello. Nem parece, mas faz menos de duas semanas que seu Adiel, de 81 anos, operou o ombro. Ele foi o primeiro no país a se beneficiar da tecnologia 3D para colocar uma prótese. Foi essa máquina nova que chegou ao hospital até, quer dizer, foi que passaram pra mim através de doação. E uma máquina em tecnologia, como se diz, de ponta, né? E em 3D. Não sei se tem alguma coisa, qualquer coisa ligada com a NASA que eu não sei bem. Tá certinho, seu Adiel. E o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, é o único no Brasil a utilizar essa tecnologia. Uma impressora que gera moldes e guias em 3D para que os médicos tenham mais precisão na hora de colocar as próteses e diminuir o risco de atingir estruturas, como nervos e grandes vasos sanguíneos. Ela veio a utilizar-se dessas informações que a gente tem e que até hoje a gente interpretava a partir dos nossos olhos numa confecção e no desenvolvimento de um software. Esse software, ele de fato gera informações. Essas informações vão gerar um guia, o que a gente chama de um guia, para que você possa determinar o correto posicionamento de uma prótese de substituição articular. O cirurgião lembra que a nova tecnologia ajuda principalmente os pacientes com lesões mais graves na articulação e que não teriam a possibilidade de um tratamento bem sucedido com o método tradicional. O que é preciso gera menos imperfeições na realização de qualquer ato cirúrgico. Isso então é bom para o doente, porque não tem complicações. A outra coisa é assim, você agride menos o doente, o tempo cirúrgico é menor, tem menos chance de ter que fazer uma transfusão sanguínea, ele fica menos tempo internado e assim sucessivamente. Em cinco anos, a fila cirúrgica aqui no INTO reduziu para metade, de 22 mil para 11 mil. E com a nova tecnologia, a ideia é diminuir ainda mais esse tempo de espera. Além do ombro, a expectativa é ampliar as cirurgias para outras articulações, como quadril e coluna. Renata é mais uma paciente do INTO que colocou prótese. É a segunda cirurgia que ela faz no ombro, mas é a primeira vez que tem uma recuperação tranquila. Ela atribui o sucesso à tecnologia 3D. Eu creio sim, porque da primeira vez foi terrível. Então eu acredito, porque a tecnologia fez toda a diferença, eu creio que ela fez toda a diferença nessa minha cirurgia. Eu não senti nada, eu voltei, quando eu voltei do centro cirúrgico para a UTI, eu nem... Quando eu acordei, eu estava bem, estava normal, estava sentindo nada, graças a Deus. Uma das primeiras coisas que eu espero é retomar minha vida. Já seu Adiel continua com a rotina de sempre e diz que não tem do que reclamar. Não mudou nada, só mudou que eu tenho que ficar em casa, não posso fazer extravagança. Estou, como se diz, cumprindo o que o médico me recomendou, para dar tudo certo, que já deu certo, graças a Deus. Então daqui para frente, coisa boa. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às três da tarde na nossa próxima edição do Repórter NBR. Lembrando que as nossas reportagens estão no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho